Música 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 Então aproveita que a sua derrota vai ser doce Cê entendeu mano, agora o dia te retruca Porque mano, você é feito de açúcar Sabe por quê? Faço o verso com o coração Improvisação do rap e eu faço uma união Cê entendeu? Eu aqui não falo as neiras Cê é Manuel do rap, cê não levanta a bandeira Fichou? Então essa que é a assimilação Que a gente chega pra fazer aqui na improvisação Então agora mano, eu vejo estilo pô sem dom Só que eu olho pra essa cara e falo pô, sem dom Nossa senhora, Manuel Rapaz de tijolada, esse clipe Cheira ele, cheira ele, cheira ele É isso mesmo meu truta, cê é sem postura Você é de louco, eu sobrevivo de rap, não de loucura Entendeu otário, esse é o legado Não tá moiado, mas no mar do rap cê mora focado Entendeu otário, cê fala que é pô sem dom Só que é otário e você não possui o dom Entendeu? Aqui não faz com calma Pode ter certeza, cê é apreciar o fim Bate até palma Fruta, não falo pros adeus Não sou postei dom, mas no hip hop Eu sou um semi-deus Tá ligado fruta, me acompanhe Um semi-deus, porque o Deus e a Deus é a minha mãe Cê entendeu? Acompanha, cê tá ligado Mas fruta, nós chegamos no rap sem ideia estranha Aê, você tá de viagem Não sei da onde cê veio Mas sei que venho só pra perder passagem Aê, vamo lá Barulho pras rimas do D-Loco Barulho pras rimas do Emanuel Ó família, cês não tão gritando, pô Escolhe um e grita Não grita pra um dos dois Barulho pras rimas do D-Loco Barulho pras rimas do Emanuel Barulho pras rimas do D-Loco 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 É o verso fazer uma supervisão Porque cê precisa de uma assistência Emanuel faz e te dá uma aula de vertença Otário, te dá uma divertença Pode ter certeza, isso é rap com fluência Aí truta na rua é difícil Cê não entende porque é mó e mó é difícil Cê entendeu, trutão, nos trocadilho Mas aqui nós troca informação Se cê aguentar, nós troca tiro Nossa! Ai, ai! Ai, ai! Vai puxar, galera Então aprende que cê é um pede back Eu falto com a passagem Vocês sabem o de passagem no rap Então se liga, parceiro, verso, oriundo Cê semideu, cê minasceu só pra ser segundo Então cê nunca vai ser primeiro Então agora te mostro que aqui cê não é fristalheiro Então, sabe, cê não sabe de onde eu vim Não importa, mano, porque hoje eu chego e causo fim Porque, mano, não importa a quebrada Então agora mostra a rila que é estruturada Eu mostro, então, eu sou do edifício A rua cobra Eu sou arquiteto do rap Eu sou mestre de obra Parulho para as rimas do Diloco E quem quer descer, não grita o que? Cargue! Ai, papai, segura só Parulho para de volta Diloco começa Parulho para de volta, arrebenta Vamos continuar com a vibe aqui, galera Porque essa vibe tá muito foda, hein, mano Uou, 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 uou Aê Se quiser, mas troca um tiro Explico na parada Aprende que não aguenta na rima Quer sempre vir na quadrada Então, é a break in the prison Seu rap não passa nem visão Nem se fosse um dar na vision É isso mesmo, não se esqueça Cê tá falando de quadrada Quadrada igual sua cabeça Por que cê tá atuou Que adianta ter uma vibe Se esse mano não tem uma rima boa Por que agora eu explico o meu improvisado Eu sou quadrado Porque com o rap eu sempre sou lado a lado Pô, então eu vou ser qualizado Por isso que agora cê não representa no legado Aê, fruta, você é muito Merece um burro Você não é quadrado Você é o cú burro Entendeu, otário? Cê não aguenta A informação pode ter certeza É mano Eu sou estilo, meu cúmulo Meu verso tem a essência É quem bate pro cúmulo Meu rap é levado a potência Seria muito tempo Só pra receber isso Que é potência Você não representa o hip-hop de raiz Represento sim Até as vertentes Cê fala de potência Só porque cê é prepotente Aê, fruta Eu sou no daqueiro Não quero ser o segundo Sim, o último Os últimos serão os primeiros Então, ó parceiro Agora não vai ser nem delinquente Meu verso mostra o que não é prepotente Sabe por quê? Você é muito hilário Antes cê é prepotente Do que cê é o verso Chegar e ser primário É isso mesmo Cê decora do que pede A você é engraçado Parece até comédia Mas aqui eu não atuo Não sou ator Isso daqui fosse um filme Pra você hoje era terror Matador Meu Deus Então vai, então vai Barulho pras rimas do Diloco Barulho pras rimas do Emanuel Só pra confirmar Diloco Emanuel Diloco posso